Música Quatro escolas da rede estadual vão receber recursos para obras emergenciais. No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori assinou a ordem de início dos trabalhos. As instituições contempladas ficam em Caxias do Sul, Eugênio de Castro, Nicolau Vergueiro e Passo Fundo. Está dentro de um conjunto de mais de 650 escolas que serão reformadas até o final de 2018. Essas quatro fazem parte desse grande conjunto, sendo viabilizado tanto através do empréstimo do BIRT, que tem sido uma de grande ajuda para podermos proporcionar essa função, porque esse é um dinheiro que é exclusivamente para a reforma de escolas, mas também com a participação do governo federal através do salário e educação e o FNDE que tem compartilhado isso. A diretora da escola Teodorico Alves Teixeira, de Eugênio de Castro, Derla Rodrigues, comemorou. Essas obras já teriam que ter sido feitas há mais tempo graças ao governo de agora. Elas vão ser concluídas. Então, a gente agradece de coração, em nome da equipe diretiva, dessas diretoras que estão aqui presentes, e em nome do governador que disponibilizou e as pessoas que tiveram tanto empenho em fazer isso para nós. Ao todo, o investimento soma mais de R$ 650 mil, com recursos de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, eu acredito que até o final de 2018 nós vamos ter muitas escolas que, no mínimo, tiveram um pouco de reparo ou tiveram uma reforma mais abundante ou mais forte, algumas mais, outras menos, mas naquilo que se pode fazer, nós estamos procurando fazer.